Olá amigos, olá amigas do canal Eris Alves, o seu canal de homenagens. Infelizmente chegando com mais uma nota de falecimento, morre aos 67 anos de idade o humorista Beto Gabriel, conhecido como Gaúcho de A Praça Nossa. O humorista Beto Gabriel Estrigote faleceu aos 67 anos de idade nesta quarta-feira, dia 10 de janeiro de 2024, após sofreu a parada cardiorrespiratória. O artista se tornou famoso por interpretar o personagem Tibúcio, o gaúcho da praça. No programa Praça Nossa do SBT. Além do personagem gaúcho, Beto também incorporou em seu repertório os costumes de Joinville, nas transmissões esportivas ao vivo. Participava com o personagem Schenek, dando pitadas de bom humor durante os jogos de Santa Catarina. Ele também trabalhou como radialista na Máxima FM e na antiga Rádio Clube, ambas em Joinville, Santa Catarina. O velório acontece no cemitério Parque Jardim das Flores, Zona Industrial Norte, em Joinville, e o seu apartamento nesta sexta-feira, dia 12. A família comunicou no Facebook. Foi para o plano espiritual, mas continuará vivo em nossos corações. Agradecemos todos pelas orações e as inúmeras mensagens de apoio e compaixão, comunicou a família. Ele tinha 67 anos de idade e sofria algum tempo de câncer nas vias biliares. Nossos votos se pesaram nos familiares, amigos e fãs do humorista. Mais uma vez agradecendo nosso parceiro Bruno Madeira, direto da redação do Rio de Janeiro, para o canal Edis Alves, o seu canal de homenagens. Música 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 Música